Ela é uma mulher preparada, negada, uma moça culta, estudada, enfim. E eu respeito muito o que ela pensa e a maneira que ela pensa. Mas ela vai ter uma grande decepção eleitoral. Se ela fosse candidata a deputada, ela teria muita dificuldade de se reeleger. Agora, no Senado, eu posso estar enganado, mas ela não vai estar na foto do pódio, não. Ela vai ficar bem longe dessa foto aí. Eu até ofereci para ela um pouco de tempo, porque se ela tivesse tempo de TV, ela podia ser competitiva mais, porque ela é muito eloquente, mas ela sem tempo de TV. Um discurso de amada, amado, não sei o que lá. É um mundo paralelo que parece meio no metaverso. Ela vai ser eleita quando o metaverso chegar ao processo eleitoral, quem sabe ela ganha.